Mata aí E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five Trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Direto do bronze Timo no top E a rapaziada aqui já ficou meio louca Quando eu mostrei Timo, falou Timo não, pega um tanque Pelo amor de Deus, aí falaram GG Não temos tanque, eu nem lembro quem foi que falou Mas foi alguém lá no Na escolha de campeão Só que o time do inimigo também não tem tanque, mano Então vamos lá, vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui E bora, primeiramente, mano, gostaria de pedir O like a vocês, caraca, tá sujo aqui, mano Quem poder deixar o like aí, vai estar me ajudando muito Outro detalhe, mano Pra quem tá vendo meu canal, de vez em quando aparece uns nomes Assim, bem-vindo, bem-vindo São as pessoas que se inscrevem no meu canal Então eu gravo A partir das 2 horas da tarde Até eu conseguir gravar Então se nesse horário você se inscreveu No meu canal, tem uma chance de você aparecer Em algum vídeo meu, tem uma chance, não quer dizer Que vai aparecer, tá? Então se inscreve aí Mano, vai que a cola aí de você aparecer Num dos próximos vídeos Aí que você se inscreveu, tá? Tá rolando sorteio também na descrição De um teclado game, um mousepad Se inscreve lá E eu sempre deixo enquete No meu site, cara Pra ver quem vai ser o MVP da partida E eu vou começar a fazer o seguinte Eu não vou botar MVP, não Eu quero a votação de Quem foi o melhor E algumas eu vou tirar o meu personagem Porque Mesmo que alguém tenha jogado mais que eu A galera vota em mim Então eu vou querer saber Por exemplo aqui Graves Tem um Fizz no mid Tem uma Morgana Tem uma MF Então eu vou querer saber Quem foi o melhor, tá ligado? Bora dar mais um Qzinho Demo dois Q Gastamos metade da mana Vão ficar de boaça ali na lane É um Jace Tipo, eu não conheço o matchup Mas aqui não importa muito Porque vocês estão ligados Que é o bronze E vocês já sabem como funciona A gameplay no bronze O Timo é um campeão Que tilta um pouco os bronzes Porque eles acham Que o Timo é muito forte Porque o Timo tem uma habilidade Que deixa o cara cego Então o cara não consegue Dar outro ataque e tal Mas é aquilo O lane phase Ele pode pressionar assim um pouco Porém depois ele não faz Tanta coisa não, tá? Então é por isso que a galera No elo baixo Perde muito pra Timo Porque ela não Ela não consegue lidar Com a cegueira dele Bora E com o pouquizinho, né? O pouquizinho dele machuca Esse cara quer ali Ele vai estar indo guardar Abriu o E agora Vai me ajudar A puxar o Wave Um pouquinho mais Cara, eu sinalizei de novo Aí eu viajei O cara tá aqui na lane, mano O que eu tô fazendo? Tem muito minion Pra eu ir lá Pocar ele Senão os minions viram em mim Só bora Aí tá na cegueira Tá na cegueira, meu filho Tá na cegueira, meu parceiro Morre milhão Morreu Muito bom Suaveira Jace, cara Assim Teoricamente é um boneco Um pouquinho difícil Tá? Ele é mais difícil Que alguns outros bonecos Porque Ele é um boneco Ele tem mais skills Do que os outros Normalmente E o cara pegou no bronze Eu quero Eu tô meio que coisa aqui Eu quero saber O que esse cara vai fazer Aqui, cara Tá vendo? Ele virou em mim E tipo Não conseguiu dar dano Só que ele mal sabe Que tipo Pode ser que ele nem saiba O porquê Que ele não me deu dano Tá ligado? Simplesmente Por causa da cegueira Só pegou a skill dele Em mim E os minions dele Que quando eu bati nele Viram em mim O resto Tipo O outro ataque Que ele me deu Não deu dano nenhum Tá ligado? Ah, eu podia ter flechado ali Mas sei lá Fico com medo De fazer merda Vamos jogar de boa Aqui Deixa eu ver Minha mana Beleza É isso aí que eu teria feito Naquela hora Entendeu? Então Tipo assim Se ele conhecesse O mínimo do time Ele já saberia Pô, esse cara Se ele me der um alto ataque Com veneno Que o Eda veneno Mais um Qzinho Ele me mata Então já não vou nem ficar aqui E tipo O maluco ficou Aí Entra naquele negócio Que eu sempre falei pra vocês Vou começar com pistola Que eu sempre falei com vocês Como que funciona o LOL? Como que funciona o jogo LOL? Um se aproveitando do erro do outro Eu tô ali naquela situação Eu na minha mente Eu sei que se eu ir pra frente E der um alto ataque Um flash alto ataque Eu matava ele Mas as vezes na cabeça dele Ele nem tá com isso em mente Então é desse erro Que eu me aproveito Então eu consigo me aproveitar De um erro do cara As vezes um cara Não tão experiente Ia ficar ali meio que Tentando farmar E não ia Lá matar ele Não ia pegar essa vantagem Que é pouca Mas não deixei de ser uma vantagem Então É nisso que se baseia o LOL Você joga No erro do seu inimigo Tá? Nossa Peguei tudo, mano Bora lá Beleza Aqui não tem o Ardia Tipo Ele usou duas skills Pra pegar um mini ali Ele poderia ter atacado Só o que? Então aquilo ali Já tirou um pouco de mana dele É Na verdade Eu ia o Tali Eu ardei De boa Mano Aprende a jogar Ué Ué Como assim? Tô jogando O cara O cara tiltou já O time até O meu sobrinho joga Então por que o sobrinho dele Não sobe de ELO Então? Por exemplo, né? Cara É o que eu falo Beleza Se o cara Acha que o boneco É tão fácil assim Qualquer um joga Por que não joga? Tá ligado? Por que que não pega E joga com o boneco? Tá entendendo? Não faz muito sentido Entendeu? Por que você não Joga Com ele Então Caralho Apertei o botão errado Meu sobrinho aprendeu A jogar com esse escroto Por que que ele não pega Então e joga De Timo Tá ligado? Não Isso pra mim Não faz o mínimo sentido Cara Na humilda Faz o menor sentido Pra mim, cara Eu acho que eu mato ele ali Por exemplo Ele tá numa situação ali Que ele tá bem low, cara Ele deveria ir base Mas se ele ficar ali Se pá, ele morre A não ser que eu tome um gank aqui E acabe morrendo Os caras tão sinalizando O que que eu vou fazer? Vou cagar o rio aqui Pros caras não Nossa Tá com pouco cocô ainda Timo Bora Bora ficar farmando Vamos puxar isso aqui Tem um cocô ali Mas eu deixei o cocô Na direção de quem Tá vindo lá Da jungle do cara Por exemplo Por que que ele não vai base? Tá ligado? Já que ele tá tão low Ah, beleza Ele não tem TP Mas cara Ele também não tem mana Então tipo Nem skill pra pegar Minion Ele vai conseguir soltar direito Tá ligado? Morreu Tá ligado? Então é tipo Eu não Em momento algum Eu falei que ele era ruim Sei lá Incitei ele a Reclamar alguma coisa Tipo Eu só tô jogando Foi o que eu falei No início da gameplay Timo É um boneco Que tilta O pessoal do elo baixo A galera não sabe Jogar contra esse boneco Ela simplesmente Toma tudo E só apanha Eu fiz uma gameplay Eu tava de nasus E não foi no bronze Foi no meu elo Que eu tava de nasus Contra um timo E o timo é muito forte Contra o nasus E mesmo assim Eu ganhei a gameplay Eu cantei a letra Eu falei Vai acontecer Isso, isso, isso E conseguimos ganhar Não, não vou dar TP não Não vou dar TP não Não dá TP não Beleza O TP até teria funcionado Mas tá suave Ahn Os caras tão falando ali Cadê o Jace Jace quitou já Não, tá ali ele Meu amigo Opa Quase Calma aí Jace Calma aí Jace Meu amigo Mesmo não querendo desviar O desvio do bagulho dele Meu amigo Tem um chaco aqui Um eu vou levar Pelo menos no veneno Aí outro detalhe Ele sabe Ele sabe que eu sou um timo A única coisa que o timo faz É o seguinte Levo os caras pro mato Pra os caras pisar no cocô Tá ligado? Pra tomar o veneno E o que ele fez? Na fome e na seca De Meu Deus Eu tenho que matar esse timo Ele pisou no meu cocô E morreu Então tipo Sem necessidade E ó O exemplo Eu não quis dar o TP no mid Aquela hora né Porque Foi Quem matou o Fizz Foi o Chaco Conclusão Se o Fizz solou O Veiga É porque ele tá mais forte Então eu falei Não vou dar meu TP agora não Que depois eu volto pra lane Que a lane Mesmo o Chaco Matando ele lá A lane Praticamente tá ganha Sei lá O Chaco foi lá de novo Mas o Fizz mesmo assim Tá na frente do Veiga Até porque eu fiz Eu fiz uma gameplay De Fizz contra Veiga E o Fizz Ele é ultra forte Contra o Veiga Cara Deixa eu ver a vida Daquele cara Meu amigo Olha a vida Desse maluco ali Meu amigo Bora Bora pegar isso aqui Já que a gente veio aqui A gente vai ter que base mesmo Pelo menos a gente tirou O Flash dele O J.C. tá bem safe O bom O bom dessa aqui Não tá acontecendo igual as outras Que é full stomper O meu time só mata Só mata Tá ligado A gente tá O time inimigo Tá jogando bem Então a gente vai ficar atrás Então isso aqui é bom Porque Vai rolar jogo Tá ligado Vai ter gameplay Tentem ficar Na torre Safe Que é Sucesso Ó 10 segundos put Do Fizz O Fizz Já tá dando Roam ali no bot Tá ligado Pô O cara Outro detalhe Ele tá querendo Gankar o Jace Não Não é assim Não vai gankar um cara Que Pô Praticamente Tá morto Pisa no cocô Matar meu amigo Tem que ser mate Na ult Mas tô flash O cara nem precisa Gankar aqui Tá ligado Pô Boa Batalene Ah lá Mas aí Aí O Chaco Não precisa Vir aqui Ajuda Bot Falar pra ele Ajudar o bot Porque Ó Outro detalhe Tu ficar parado Com o Timo Você fica invisível Tá E você Quando fica invisível Você volta E ganha Ataque speed Beleza A vida do cara Tá vendo A rapaziada Não sabe lidar Com o Timo Cara Realmente Não sabe lidar Então É por isso Que acha que Timo Nossa É o boneco Muito fácil Não sei o que Vai jogar de Timo No Rayelo Você consegue Consegue Fazer uma partida Boa Outra Consegue Mas não é igual No elo baixo Não Tá Que você Tipo Sempre estompa De Timo É um pouco Difícil Tá Esse cara Tem que ajudar Bot Ele não Precisa vir Aqui O Jace Tá inútil Tipo O cara Tem 30 De farm Tá ligado Já que o Chaco Tá aqui Puxa Essa aí Wave aqui Hardcore E pro Jace Perder tudo Vamos botar Outra aqui Nasceu um Red Lá Do Chaco Tá Eu vou fazer o seguinte Botar uma Pink Só pra Prevenir Vamos ver Se a gente Acha ele Aqui A gente Pode morrer Por causa Disso Droga Esse aqui Não é ele É Vou tomar o Fear Pra ativar Logo a box Bora O problema É o Veigar Vira aqui Aí dá ruim Pra mim Mas eu tenho Que descer Por aqui Não tenho Que fazer Morrer É eu falei Que eu podia Morrer Porque eu não Tinha flash Tá ligado Mas eu meti O louco No invade E esse cara Tá forte Ele tá 5-1 Então como que eu Queria matar ele Mas de boa A de kill É o amigo É o amigo Do céu Fiz Que que você Tá fazendo Meu parceiro Bora Puta que perdeu Sem descer Denuncia Desceu Olha o cara Tentando mandar O barral Denuncia Descer Vou avisar Aqui Que ele Gastou Barreira Vamos tentar Pegar Esse cara De pistola É o Chaco Tá acabando Com o jogo Mano Não Miúda Ah Nem assim O pé Nem no bronze O pé O pé O pé Pelo amor De Deus Bora Meu amigo Que estompe É esse Cara Ele tá sem mana E ele só vai Conseguir usar Skill em mim Ele não vai Conseguir dar Auto-ataque E a maioria Das paradas Dele é Auto-ataque A única coisa Que não é É o poke Então Bot caiu O mid Ele tava Ganhando a lane Porém Ele não conseguiu Aplicar mais vantagem Porque o Chaco Gancou muito lá Os caras Querendo dar Sua renda Não Não mano Isso aqui é Ranked Pelo amor De Deus Vamos jogar Meu parceiro Então vamos Começar a cagar Aqui no top Porque se os caras Aparecer A gente Os caras Aparecer A gente Já Aqui ó Quem tá aqui O que eu falei O cara aparece E já começa A tomar um dano Beleza Eles tão continuando Morrendo no mid Esse é o problema O que que ele fez Por que que ele não veio Pra mim Leque Calma que ele vai sair Vivo ainda Ah Tô me exaustão Meu amigo Ele tá vivo Mas ele matou ele Não Matou Droga Pega Pegamos Acho que não dá Pra ter ATP ali não Pô E de time Vai ser meio complicado Carregar isso Mas a gente vai tentar Vou começar com o Nashor Aqui Fazer um pouquinho mais De ataque speed Não vale a pena Dar ATP ali não Vale a pena Dar ATP lá Mas eu precisava De mais alguém Matou ela Matou Matou O que que ele tá fazendo Meu amigo Nossa Essa Morgana rouba Essa é God Eu precisava levar o top Pra começar a ficar livre No jogo Mas tá foda A gente que eu fiz Tá um 4 Tá um 4 Aí vamos com calma Não é meu brother Vai aparecer um Shack aqui Eu vou morrer Mano E aí meu amigo Vai onde Vai onde Se ele tivesse Ele tinha me matado Mas ele não tinha Então Bora Meu amigo Cara Mano Esse Shacko Ele não é bronze Não humilde Com todo respeito O cara não é bronze Sem zoeira Tá Vai falar Nossa Tá chorando pro bronze Não humilde mesmo Tipo A conta Pode até ser bronze Porque tem O MMR da conta Que eu tô jogando Tá no bronze Que a conta é do bronze Mas o cara Ele tem uma noção De jogo legal Tá ligado Não foi só porque Ele me matou aqui não Foi noção de gank Tempo de gank Tá Bora Pode ver que o Graves Tá perdidinho O Graves não consegue nada O Graves só corre atrás Do que o Shacko tá conseguindo Eu consigo dar TP No meu cocô Consigo Ah Saiu nela Hum Boa 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 Graves Ai corre Ah mentira Tem uma box aqui De graça É Pode ser que a gente Consiga ganhar ainda Tem que levar o top Cara Tem que tentar levar Essa torre Mano Não é possível Que a gente vai ganhar isso Faz sentido nenhum A gente ganhar isso aqui Olha Eu fiz Conseguiu matar Boa Boa Agora tá na hora de sair Pode recuar Sai time O cara parou ali na parede Vai escrever pra eu sair Boneco de retardado Cara O cara tá muito puto comigo Cara Mano Não te fiz nada Vamos jogar Meu Deus Cara Eu não fiz nada pra ele Cara O cara tá xingando O meu boneco Pelo amor de Deus Mas também O cara não consegue nem clicar Mas é aquilo O boneco dele É um boneco AD É boneco de pó O que é Mas ele se baseia um pouquinho No auto ataque Então Não é tão simples Meu amigo do céu Muita coisa pra todo lado Vou ativar a box Ativou a barreirinha ali Porque é da runa Então tá suave Chaco vai vir aqui Cipar Tô trolando O Jace O Jace não O Greyfish teve uma calboa Ele viu que eu tava no mid O Jace puxando Ele já correu pra lá Pra pegar aquela XP Teve uma calboa Aí tá vendo meu vídeo Taradão da XP E eu vou dar um gank Como se eu fosse o jungler Morreu Beleza Eu sabia que ele tava ali Porque a Aerie foi lá Bater nele A Aerie foi lá E deu um tapa nele Mano Ele deve tá muito puto Cara Deve não né Ele tá muito puto Pior que o time Tá perdendo ali Nossa A Greyfish é um boneco Que É resistente pra caramba Mano Não dá pra matar ele Nossa Eu dei mole Eu fiquei com medo De tomar a O O O Fir do Chaco Era pra ter colocado o cocô No pé do Zonya Tá ligado Pô A box tá aqui ainda Mano Beleza Dá pra ir base Bora Até que não tá tão ruim não Hein Porque tipo assim O Jace tá inútil O Veiga tá crescendo ainda E o O Chaco Que tem 10 kills Então é aquilo A maioria dos recursos Do time De gold A maior parte Tá na mão dele Então O que foi isso O que foi isso O que foi que eu no meio dele Saiu Acabou me matando É que eu queria me dar Q e R É os caras tão Tendo uma DR ali Só bora Será que a gente pega Esse head Ele é que não sei Vou lá no bot Já que não tem a DC Esqueci desse detalhe Mano Eu posso pegar a wave De lá suave Ela tá o que Ela tá fazendo Full AP né Bora Será que isso aqui Dá visão dela Meu Deus Ela corre muito Por causa da passivinha Do W Aí não pode morrer assim Ô gente Não pode Não pode Não pode Porque o Jace vai Explitar Mesmo ele Tando inútil Ele vai Explitar Obrigado hein Se quiser ser no bronze Tá complicado Com a menos Olha lá O que que eu falei O Jace pode estar fraco Mas ele vai ficar ali Splitando Então é uma rota Que tem pressão Que a gente não tem Muito o que fazer O que é isso Jace O que você tá fazendo Olha brother Vamos ver se tem Blue aqui Não O coisinha vai pegar Tudo chaco E a Zoe tá splitando Lá Então é aquilo É normal De um jogo Com menos um Eles terem pressão Tá ligado Mas bora Se pá Chegar late game Dependendo como for A gente fica muito forte Vamos ver se a gente Consegue carregar isso aqui Dragão infernal Que eles fizeram A gente não tem nem chance De contestar drag Beleza O que que eu tenho Tá de boa Vai ser na luta Mano Na team fight Pra gente ganhar isso aqui Eu acho que eu vou ter que Meter um zona Nessa build Por causa do chaco O chaco Ele já tá muito forte No início do jogo Se ele aparecer Ele me estoura Se eu não conseguir Dar o Joga fumacinha Pra dar slow Me deixa em paz Boizinho Boizinho Mano Eu não sei qual o problema Desses caras Eles gostam de escrever Eles gostam de Desmerecer os outros Tá ligado Sei lá Não consigo entender Um jeito De ficar de olho Nesse Baron Beleza Ficou pra gente Menos mal Ah morri É morri Boa ficha Nossa O cara tinha zônia Tá zoando Que ele tinha zônia É Dei mole Eu era o único Que não poderia ter sido Pego por essa Por esse stun Cara Só porque eu fui Dar um quesinho nele Ó o cocô O cocô machucou Mano É metade da vida Eles tão fazendo MR Cara Só o Veiga Mano Sério Só o Veiga O Veiga Que fez uma botinha Morgana Pode Fazer Full AP Que nós ganha Só de Redenção E o Ard O resto Full AP Se a Morgana Fizer full AP Cara A gente tem chance De ganhar isso O Morgana É um boneco Bem Bem quebrado Quando for AP Porque ela dá muito dano Ela prende o cara E tal A gente vai ter mais o meu dano AP Tem o do Timo E olha o exemplo Morgana Timo E Fizz Quem tá fazendo MR lá Uma bota de MR do Veiga Cadê o resto da MR do time Um fez bota de CDR Tá ligado Bora Bora continuar farmando 201 de farm 27 minutos Tá bom não Mas Fazer o que Faz parte O jogo foi meio complicado Meu amigo do céu Meu amigo do céu Vou dar mais uma puxada aqui Quanto mais eu explitar Mais eu tiro o Jace de lá Então isso já dá uma amenizada Tá ligado Bora tentar dar B Eles ainda tão puxando Bora Já deu aqui Tamo com o Leandre Meteu um rabadão agora mano Meteu o louco Bora Fazer um dano absurdo Ela vai pular aqui Ainda bem que o time tá vendo Aí ó Só pegar mano Só pegar Era óbvio que ele ia fazer isso Eu tenho que começar a encher a nossa jungle de cocô cara Pra gente ter essa vantagem De quando eles chegarem na gente A gente ter um pouquinho Eles estarem com menos vida que a gente Bora Mas ao mesmo tempo Eles tem uma lane a mais né Puxando Então é complicado Porque quando eu vou numa rota pra puxar Eu acabo gastando meu ult Pra poder Espiritar essa rota Então eu fico sem ult Pra jogar na Meu amigo Pra jogar na Na nossa jungle Ó o Veigar ali ó Matei 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 Consegui levar dois pelo menos hein Bora Nossa tomou sono Não pode tomar sono Boa Fizz entrou na frente pelo menos E tá vendo a Morgana Ela tem que ler o Wave Então se ela conseguir Se ela fizer a P Ela vai ter esse Clear Wave Caralho a Zoe tá muito forte O cara tá quase de rabadão Olha esses caras Bora Bora Se pá dá pra carregar Mas aí os caras tem que parar De tomar as paradas da Zoe Ó o exemplo A Morgana podia ter entrado na frente agora Por exemplo Ela parou pra escrever No meio da lane Tá ligado E eu falei Se continuar tomando o soninho da Zoe Não tem como Vai perder Qual drag agora Da montanha Outro drag importante Deixa eu guardar meu TP Deixa eu vir pra luta Ia salvar sim Ia salvar sim Cara Não tem como eu roubar Tá ligado Tipo Nem vou perder meu tempo guardando lá Só pra eu não dar face check Ali naquele mato É Voltar pro top Eles foram drag Ou foram baron Drag De boa Bora pegar o top Um do fogo Um das nuvens Isso é nuvem? É E um da montanha Complicado hein Complicadinho hein Esse jogo Mas o Jace tiltou Isso eu tenho certeza Ele devia estar pedindo ajuda Desesperadamente Eu chaco Cara Mas não tem o que fazer Cara Realmente Quando você Não sabe jogar contra um boneco Você apanha De uma forma que Você não quiser clicar Tá Meu amigo Boa Jace Jace Conseguiu sair Meu amigo Morganinha Boa Graves Boa Tem um chaco aqui Cadê o cara Eu vi ele vindo Ah mano Tá vendo A gente lutou Conseguiu ganhar a luta Beleza Mas tinha umas dois Splitando no bot A gente ganhou a luta Sem ela Então E ela tá muito forte Ela é um dos mais fortes de lá Mesmo sendo suporte Ela tá de rabadão Gota destacada E eras Tá ligado Tamo com a rabadão Dois e treze Antes falta pouco Quatrocentos e sessenta e nove Bora Bora tentar meter o pé E vou deixar um cocôzinho ali no baron Na entrada do baron Não custa nada Tem um rabadão Caraca Falta trezentos e cinquenta Calma Quase rabadão Ah Não morre Não Não pode morrer Será que ele morre? Não morreu não Beleza Vou continuar colocando o cocô aqui Mano Posso morrer aqui Mano Matei Bora Tem que matar Mano Tem que matar Tem que lutar Mesmo que eu morra Mano Tô vivo Tô vivo Mata Nossa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Vai Fiz Deu bom Tô 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 Enchendo o baron De cocô Bora Bora lá Vou meter um zone aqui Esse aqui pode me salvar Dependendo da jogada Eu dei tanto dano De uma vez só No No Chaco Que tipo Vocês podem ver Cadê ele Ele não tem MR Ele tem mobility Caralho T1 do mid ainda Só bora E que que acontece Por que que eu fiquei parado ali Esperando ele vir Por que Nasceu o nosso blue Eles tinham visão Eles tinham visão do minimapa Tipo assim Que o buff tinha nascido Eles não tinham ward E eles estão na frente Então eles estão jogando Na nossa jungle Tá ligado Eles estão agressivos Então eles vão entrar Na nossa jungle Então se eu wardar A nossa jungle Descobrir mais ou menos Onde eles vão tá Show de bola Será que passa a parede Não, não passa Ai, corre, 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 corre Eu tenho que botar uma ward Ali atrás, tá ligado Só que eu não tenho mais espaço Pra pink Meu, o Chaco entrou ali A vida dele Olha a vida do menino Meu amigo Já que eles não tão avançando Vão cagar dentro da jungle deles Né Cada cocôzinho desse Que alguém pisar Bota aí metade da vida Por exemplo Tá ligado Então isso faz muita diferença Só que agora é aquilo Tem um dragão ancião E eu não sei O que eles vão querer fazer Draga Não tem nem nada Pra eu dar TP Mano Ferrou Só vou enrolar ele O mais longe possível O mais tempo possível Gente Segue Minha cal A gente tá com menos um Mano Tamo com menos um Era só Deixar Drag E ir Barão Tá ligado Só que os caras não quiseram Mano Não dá pra seguir tua cal Ué Peguei What the fuck Eles tão fazendo já Não é à toa que tem dois puxando Você tá top quando Tem de defender o bot Não mano Tá vendo Olha como o cara não tem visão Ele disse que eu tinha que defender o bot E onde que eles morreram Dentro da jungle Então é aquilo Na mente dele Realmente Na cabeça dele Ele tá achando Meu Deus A gente tá com menos um Olha lá Noções zero de defesa A gente tá com menos um E esse cara não sai do top Não defende Eu sou o cara que tem teleporte Tá ligado Meu Deus Vai Barão Mata eles Barão Acho que eles pararam Tá vendo porque que eu quis cagar lá Então é aquilo Na cabeça dele Ele acha realmente Que eu não tenho noção nenhuma Que ele que tem Que ele realmente que tem Só que Ele não consegue entender Que não é assim Então É aí Onde você acha Que o seu inimigo Que o seu Aliado de time Ah Tá jogando errado E você que tá fazendo certo Entendeu Meu Deus Eu quase morri E eles não tão vendo Nem que tipo Eu tô muito forte E eu tô com muito farm E eu acabei de parar Um Barão Eles não conseguem Ter essa visão Não conseguem entender isso Porra Alguém fez Zezerhot ali Tá zoando Comigo Porra Jace de Zezerhot Mano Ou vai ser covarde Assim em outro lugar Não Pelo amor Pelo amor de Deus Eu tô correndo perigo Pra caralho Aqui mano Vocês não tem ideia Vou continuar Vou continuar Vou ficar É porque eles tão de De drag Cara Esse drag Dá muito dano Muito dano Mesmo Eu tenho Eu tenho Zônia na base É a hora De eu fazer Zônia Sabe o que eu vou fazer Na moral Eu vou cagar o Barão Todo Vou Falar pra alguém E bot E vou Ficar no Barão Alguém morreu ali Não Bora Eles vão Barão O problema É se eles forem Barão Agora Não vai dar tempo De eu fazer O que eu quero Ó o Chaco Tá no bot Só ficar safe É só dar Clear Wave Só limpa Os Minions Tipo Os caras tem total Ah Eles mataram No mid Tá zoando É acabou o jogo Não dá Não dá Infelizmente Tem algumas coisas Que não dá Infelizmente Tem algumas coisas Que não tem como Dava pra gente carregar Simplesmente Eles dando Clear Wave Sem tomar Pick Off Mas eles tomaram Eu não vou dar só ainda não Vamos ver se eles vão Querer e Barão Depois disso Dá pra eles dar GG De boa Vamos ver se eles vão Querer e Barão Eles recuaram Eles recuaram Se eles forem Barão Eles vão Tomar um dano Ah só tem dois Cocô Lá agora Mas vão tomar um dano Tá vendo Nunca vai todo mundo junto Tá vendo Sempre esses dois Ficam puxando Já pisou num Cocô Já tiltou O outro já tá na merda Cara dava pra fazer a Cal Só que os caras Realmente não conseguem É aquele negócio Que eu falo Se você não carregar Você não mereceu ganhar Se eu não consegui ganhar Esse jogo Arrumar Mano Arrumar qualquer forma Qualquer coisa de ganhar Esse jogo Eu não mereci ganhar Independente de se um caiu Se o meu time jogou mal Agora vocês imaginam O jogo do jeito que tá Se o nosso ADC tivesse on Eu teria um pouquinho Mais de chance Teria Então é aquilo É nessa Nessa hora Que ele tivesse on Que ia ser ali Que eu ia ganhar o jogo Tá entendendo Então você tem que fazer A diferença Eles podiam ter dado GG ali Muito de boa Mas realmente Sei lá Não sei o que Passa na cabeça dele Eles não Não quiseram A gente vai meter O louco aqui Tá vendo O cara Sabe que não me dá dano Com esse Com alto ataque E mesmo assim Ele continuou Cara Não Sai 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 Tem que defender Os outros lanes O cocô que eu deixo ali É só pra Mano Eles chegaram ali Tomar um dano Porque Esse Z tá de que Ah mano Tá zoando Que tinha uma ward ali Mano É um Z Vamos ver se eles pisaram no cocô Pisaram Vamos ver se eles vão Caetar e pisar no cocô Tem mais dor o cocô Droga Eles não vão pisar É deles Já fizeram Eles fazem muito rápido Vai Fizz Meu amigo É Realmente Tem algumas coisas Que isso fica um pouco Difíceis de De ajudar Mas de boa De boa O cara tá fazendo um Olha isso O cara tem malho Mano O Z tem malho E Manopla na mesma build Leque O cara Oxe mano Pelo amor de Deus Bora Tá só as oi puxando Cara eles davam um GG Nisso aqui muito fácil A hora que eles quiserem Na moral E eles fizeram barna Então eles tem a pressão É Vai acabar o jogo Tem muito o que fazer não Não meu Com um a menos O cara dá uma prenda É Acabou Morgana Morreu ali Morreu Beleza Vamos comprar outro Elixir aqui Bora Ah Flechei no stun Não tem o que fazer WP Eu quase morri Pro super minion Mas e aí Ó Perdi uma partida No bronze Pra vocês verem É o que eu sempre falo Cara Ah mas aí O seu ADC ficou FK Sei lá A Morgana Sei lá Qualquer coisa que vocês achem Que alguém fez de errado E não conseguiram me ajudar A ganhar a partida Por exemplo O que eu posso dizer com isso Deixa eu ver Eu vou rar até o Graves De certa forma Como eu sempre falo A culpa Também Entendam Também é minha Porque eu não consegui carregar Mas a culpa é do time Vocês me entendem O que que é isso Olha a diferença Olha a diferença De dano De tudo Tá ligado Então é aquilo Eu fui impactante Fui Mas eu não consegui carregar Com isso Eu não mereci carregar Talvez se a MF Tivesse um Talvez a gente tivesse conseguido carregar Então Essa eu não carreguei Mas a outra 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 Você tem que carregar Pra você subir Cara É assim que você sobe de elo Não é jogando uma partida bem E três ruim Você tem que jogar todas bem Quando você começa a jogar todas bem No seu elo Você automaticamente Vai começar a subir E não vai nem perceber Tá ligado Então Não sei se Talvez o cara tivesse um O cara também tava jogando mal Se a gente ganharia Mas Não tem problema Então se você gostou E aprendeu qualquer coisa Com esse vídeo Deixa o like aí Que você vai me ajudar bastante Tá rolando sorteio na descrição E tem uma enquete aí Pra saber quem foi o melhor do time Eu não vou colocar eu Melhor do time Entre MF Morgana Graves E Fizz Eu tenho a minha opinião Não vou dar aqui Mas eu tenho a minha opinião Uma enquete lá no meu site Sempre que tá no meu site Tipo lá pra responder a enquete Deixa um cliquezinho No anúncio lá Que você vai me ajudar muito E se não é inscrito aqui no canal Se inscreve Pra ficar sabendo sempre Que eu posto todos os dias Então é isso aí galera Tamo junto Falou E se inscreve E se inscreve